Apoio Cultural FTD Olá, esse é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher. E eu sou a Ceci Reis. Sejam todos muito bem-vindos. Ceci e pessoal de casa. Aqui a gente sempre fala de propósitos de vida que são entrega em prol da vida do outro. E hoje a gente vai falar de uma opção um pouco mais radical, né? Que é uma opção que vem através de um dom. E esse dom que é recebido e é um dom partilhado. Sim, que a gente pode chamar também de amor incondicional e universal. E esse amor, esse dom que se transforma em serviço ao próximo em busca da dignidade humana. Por isso hoje a gente vai conversar com o irmão Danilo que é um marista lá de Boa Vista, Roraima que dedica a sua vida ao trabalho social. E é uma alegria estar aqui com vocês. Irmão Danilo, seja bem-vindo ao De Propósito e conta aqui pra gente. Qual que é a tua atuação social aí em Boa Vista? Muito bem. Então, eu sou o irmão Danilo, moro aqui em Roraima, em Boa Vista, há 14 anos. Estou aqui na comunidade religiosa. E atualmente eu atuo na coordenação das pastorais sociais, na coordenação da Rede Eclesial Pan-Amazônica, na Repam, na Repam Roraima, no Comitê. E também coordeno o projeto Novo Comiço, que é um projeto marista, em parceria com a Diocese de Roraima, com as pastorais sociais. Que legal, irmão. Trago aqui uma frase do Papa Francisco, né? Que fala, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos e nenhum ser humano sem dignidade. Irmão Danilo, eu te pergunto, que dignidade é essa? Pois é, eu estou apaixonado por essa frase, né? Eu sempre digo que com essa frase, o Papa Francisco, ele sintetiza, ele resume o que é justiça social. O que é dignidade, né? A gente vive hoje numa sociedade que é retirada do ser humano, das pessoas, direitos, como saúde, como educação, e dignidade é isso, é você ter os seus direitos garantidos para que você possa ser uma pessoa, de fato, realizada, feliz, e de bem com a sua vida, com você mesmo e com os outros, né? E assim, você é um religioso consagrado, um irmão marista, e tem uma grande participação social e política. Isso a gente pode considerar um pouco fora da caixa da atuação. Ser igreja é ter uma participação política e social também? Com certeza, né? E a gente segue como igreja, como instituto, como vida religiosa consagrada, como igreja, nós seguimos Jesus de Nazaré. E a gente sabe muito bem que ele foi alguém que lutou pela vida, pela justiça, pela igualdade social, pela equidade, a tal ponto de ter sido assassinado. Então, Jesus, ele amou, de fato, até as últimas consequências. E é esse Jesus que nós seguimos como consagrados e como igreja, né? Então, não tem como a gente dissociar a fé, a vivência da religião, a vida religiosa, da política, da promoção da vida, da luta pelos direitos, né? Da resistência por uma sociedade melhor. Legal. Eu sei que você atua nessa formação sociopolítica com o pessoal aí em Roraima, né? Cada um de nós tem uma responsabilidade política? E que responsabilidade política é essa? Com certeza, né? De... Acredito que todos nós, como cristãos, né? E também como cidadãos, somos chamados a lutar por essa vida. A denunciar com palavras e gestos, né? As injustiças sociais. No meu caso, eu sou assistente social de profissão, né? E isso me dá um respaldo e um conhecimento também para trabalhar nessa área da intervenção social e política. Então, a gente vai integrando também a vida religiosa marista com a profissão, né? Serviço social. Comentando isso que o Bruno falou, né? Dessa dignidade. Grande parte dessa busca, assim, por essa dignidade, ela tem a ver com buscar independência dos indivíduos, né? E eu queria saber onde que a economia solidária se encaixa nisso? O que que é essa economia solidária? A economia solidária é o oposto daquilo que a gente vê hoje na sociedade, né? Naquilo que prevalece, né? Que é a economia capitalista, que é uma economia injusta e desigual, né? Enquanto que alguns se enriquecem, a maioria se empobrece. E hoje chegando, inclusive, na questão da fome, né? O Brasil hoje se encontra no mapa da fome, né? E a economia solidária é o contrário. É uma economia, como o nome já diz, é solidária, é compartilhada. Quando um grupo de pessoas se reúne para trabalhar juntos, produzir e compartilhar aquilo que entra, né? Que lucra, né? Então, esse compartilhamento solidário faz a diferença e é profético numa sociedade injusta e desigual. Trago aqui, por exemplo, um grupo de economia solidária, Três Nações, que reúne pessoas, famílias das Três Nações aqui, Brasil, Venezuela e Guiana, né? E o grupo... Sabão Três Nações, que produz sabão, produz sabonete e revende com esse... E é uma troca de experiências e também de ganhos, né? Pelos campos há fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, e ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Então, vem, vamos embora, O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora e não espera acontecer Então, vem, vamos embora, O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora e não espera acontecer Agora, para o nosso bate-papo, eu vou convidar a irmã Valdiza, que ela é irmã missionária escalabriniana e trabalha na assessoria de juventude de Boa Vista com o irmão Danilo. Irmã Valdiza, eu quero saber agora um pouquinho desse rosto feminino da igreja. Qual a importância da mulher religiosa na igreja? Bem, a mulher religiosa na igreja ela tem uma grande importância até porque nós seguimos a Maria, né? Maria, a mãe de Jesus. Deus precisou de uma mulher para servir a humanidade, para salvar a humanidade. A gente pode pensar assim, a vida religiosa, as irmãs não têm filhos, elas deixam o matrimônio para se doar à igreja, mas nós temos muitos filhos, nós temos muitos filhos que são as pessoas que nós atendemos, que nós formamos, que nós acompanhamos, que nós convivemos. E nós como mulheres, a gente tem muito forte essa questão da escuta, da aproximação, do carinho, que muitas vezes, eu sempre, na minha vida de missão, eu tenho 20 anos de consagrada, e muitas pessoas chegam para mim e falam, ah irmã, que bom, que bom estar com você, que bom, que bom, você passa algo diferente para mim. Então, isso é muito importante, essa ternura que a mulher tem de estar próximo das pessoas. Então, eu acredito que, o Papa também, Francisco hoje fala, que a igreja sem as mulheres não poderia ser, não poderia existir. Nós sabemos que a maioria são mulheres da igreja, que participam hoje, a maioria são mulheres, e ainda elas precisam ser mais valorizadas, mais reconhecidas também na sua missão. Irmã Valdiza, como você entende a missionaridade? Meus colegas, os uns escolheram ser vereadores, escolheram ser professores, e eu escolhi a vida missionária, escalabriniana, a congregação que ajuda e trabalha junto aos migrantes e refugiados. E aí, já são 20 anos, 20 anos de missão, e eu sempre, em cada lugar que eu trabalhei, eu fui assessora da pastoral da juventude, fui convidada. E aqui em Roraima, quando eu cheguei, eu falei, não, eu vim para trabalhar com migração, eu estou na fronteira, eu não vou trabalhar com pastoral da juventude. E aí, fiquei 3 anos e meio, ordenando a pastoral do migrante, ajudando na diretoria da Cáritas de Ocesana, e agora, por eu estar num período de estudo, estar mais um pouco afastada das missões pastorais diretamente, fui convidada para ajudar na assessoria religiosa da pastoral da juventude. Então, eu acredito que vai ser um período de muitas graças, de muitas bênçãos para a nossa missão aqui junto. Muito obrigada pela participação, irmã. Siga na sua caminhada. Boa sorte. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente e as flores no chão, a certeza na frente e a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, e aprendendo e aprendendo e ensinando uma nova lição. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelho. Inscreva-se agora. Há 120 anos, nós criamos pontes, apoiamos escolas e estimulamos famílias e alunos a experimentarem suas melhores versões. Nascemos e existimos com um único objetivo, transformar a sociedade por meio do nosso compromisso com a educação. E como parte de um ecossistema vivo, nós também nos transformamos. Nós evoluímos. A nossa marca também. Hoje apresentamos a você um novo jeito da FTD Educação se comunicar. Nos transformamos para que a nossa marca reflita o que nós acreditamos numa educação inovadora, flexível, parceira e humana. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos. FTD Educação Conectamos histórias, construímos futuros. Sejam bem-vindos de volta. Hoje no programa, a gente está falando de dom recebido e dom partilhado. E agora, a gente vai falar com a Nina Biasbet. Ela vai dar um depoimento sobre a missão dela, porque ela é voluntária marista lá em Siracusa, na Itália. Oi para todos e todas. Eu sou a Nina. Meu nome completo é Regina Biasbet. Eu sou gaúcha de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Lá iniciei, então, o meu contato com os maristas, com a história, com o champanhar, com a congregação. Me apaixonei pelo carisma. E sempre participei de grupos de jovens, envolvida com o voluntariado. O meu lugar de destino foi Siracusa, na Sicília, na Itália, no sul da Itália, que é uma cidade no litoral, que tem um porto muito perto, que recebe muitos migrantes. Então, eles chegam aqui com várias esperanças e vários sonhos e, enfim, tantas histórias. Então, eu estou aqui nessa comunidade já faz três anos e meio. Na verdade, eu estou acabando o meu tempo aqui, né? Porque era o tempo que eu tinha para dedicar, que eu tinha decidido no início. E, então, eu estou no finalzinho da minha missão. Então, a gente tem um centro social aqui, que se chama Tchau, porque em italiano Tchau quer dizer oi e tchau também. Então, tem esse sentido. É um acróstico, né? É um centro. É Cial que se escreve, né? Centro Intercultural de Ajuda e Orientação. Um grande desafio também é saber como identificar em ti características, dons, né? E qualidades para colocar a serviço da necessidade que tem no lugar, né? Porque ninguém nos diz antes de vir o que a gente vai fazer, né? A gente não é como um contrato de trabalho, como é uma vaga no RH, que tu faz uma entrevista e diz ah, a gente tem uma vaga para isso, isso, isso. O perfil que a gente quer é esse. Não, né? O missionário, ele tem que se encontrar ali, né? Ele tem que florescer de alguma forma, né? Alimentado por essa grande vontade e esse grande sonho. E eu lembro, olho para trás, né? Esses três anos e meio que eu já estou aqui, né? Um pouquinho mais, assim, de como eu cheguei aqui, que também não sabia falar, não sabia o meu lugar. E pouco a pouco a gente vai criando raízes e para não desenvolver e com isso ajudar os outros, assim. Então eu acho que o tempo é muito necessário, né? Nina, muito obrigado pela tua partilha de vida e seu trabalho voluntário aí em Siracusa, que traz uma outra perspectiva aqui para a nossa fala. E agora vamos voltar aqui para o irmão Danilo. Irmão Danilo, as pesquisas, ou a gente escuta por aí, né? Católico praticante ou católico não praticante. Isso me incomoda um pouco, né? Porque a gente define o católico praticante é aquele que vai à missa. Eu entendo isso mais como um católico frequente, né? Então, assim, quem é o praticante, né? E como praticar o Evangelho fora da missa, fora do culto? É, o praticante é aquele, para mim, o praticante é aquele que vive a fé católica, né? Tem a questão da igreja, né? E a igreja e a missa. E é aquele também que vive a fé, a solidariedade, o amor junto às pessoas, né? A fé é importante, mas a fé também tem que ser integrada com a prática concreta, né? Do perdão, da misericórdia, da fraternidade. Trago aqui, por exemplo, o Evangelho da multiplicação dos pães, né? Que Jesus, ele organiza os discípulos e a multidão ali reunida, homens e mulheres, crianças e jovens, né? Organiza em pequenos grupos e ali ele faz acontecer a partilha dos pães e dos peixes. Então, ser católico, ser cristão praticante é isso. E também, irmão, além da solidariedade, eu trago aqui uma questão mais da luta, essa luta pela dignidade, né? Tem em Mateus 10, quando Jesus fala que não veio para trazer paz, e sim a espada, né? Você acredita nesse movimento enquanto um irmão religioso da luta, da profecia que vem com a luta, com a indignação? Você é um cristão indignado? Da resistência e da luta, especialmente no contexto de hoje. Porque aqui no Brasil nós estamos vivendo num contexto muito difícil, né? De perdas de direitos. A gente não está lutando para ganhar, para ter direitos, para conquistar. A gente está lutando para não perder aquilo que outras pessoas já conquistaram para a gente. E aqui em Roraima nós também temos o processo migratório, a fronteira. então a gente tem um trabalho também muito grande com os migrantes, até para garantir o direito desses migrantes. Então a gente luta e resiste na incidência política para que os migrantes e brasileiros todos possam ter seus direitos garantidos. Então hoje a luta e resistência é necessário na nossa missão e aí eu falo da nossa realidade aqui do estado de Roraima, da Amazônia. E sabendo disso, dessa tua luta, dessa tua missão de enxergar realmente todo dia o rosto de Deus nessas pessoas e em todas as pessoas ao seu redor, né? Eu queria saber, irmão Danilo, eu já perguntei para a irmã Valdiza, né? E eu pergunto a você, quais que são as dificuldades e quais são as alegrias de viver em constante e permanente missão? Eu costumo falar de desafios ao invés de dificuldades, né? A dificuldade, ela nos paralisa. Isso na minha interpretação. O desafio, ele nos lança para frente, né? O que que nos anima na caminhada aqui no estado aqui na Diocese de Roraima? Aqui nós temos uma igreja profética, uma igreja que anuncia e que denuncia. Aqui nós temos uma igreja que literalmente fez a opção pelos mais empobrecidos, né? Pelos indígenas, suas lutas, suas reivindicações. Hoje, muito forte essa opção pelos migrantes, né? Temos uma igreja também muito integrada, muito unida, né? Por mais que a gente tenha desafios, dificuldades, problemas a serem enfrentados, isso se resolve quando a gente encontra pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita. Agora a gente vai trazer para complementar um pouco o outro irmão Marista, o irmão Miguel, para falar um pouco desse dom que se recebe e esse dom que se partilha. Fala aí, irmão Miguel. A reflexão de hoje me faz pensar na importância que é o Conselho Vaticano II para a Igreja e para o mundo. Desde lá, nos compreendemos como uma igreja que está no mundo a serviço para que a salvação aconteça em todos os espaços e culturas. Em outras palavras, como igreja, estamos inseridos no coração do mundo com compromisso social e político. A participação cidadã tem tudo a ver com o Evangelho e é caminho para que ele aconteça com ética e respeito. Irmão Danilo, seu testemunho muito nos orgulha e incentiva a continuar. Essa dinâmica da vida religiosa ajuda para que todos nós batizados recordemos de nossa missão, cada um ao seu modo, segundo sua vocação. É preciso inovar e descortinar horizontes para que esse mundo refém da economia possa torná-la mais solidária, mais humana, a serviço da vida de todos. Pronto? Falei! Muito obrigada, irmão Miguel, pela sua partilha e pelas belas palavras como sempre. E agora, irmão Danilo, a gente vai para um bate-pronto. Eu pergunto e você responde bem rapidinho. Irmão Danilo, Dom, se recebe ou se encontra? Se recebe e se compartilha. Viver isolado ou viver em comunidade? Em comunidade. Isso é evangelho puro. Dá para ser cristão no dia a dia? Com certeza. É a melhor coisa do mundo. Amar até as últimas consequências. É fácil fazer o bem sem olhar a quem? É desafiador e é muito legal, muito gostoso, muito tranquilo. É simples. E o que que te dá energia para acordar de manhã cedo e falar eu vou lá seguir encontrar esse povo? saber que eu estou fazendo a vontade de Deus e que estou do lado dos mais empobrecidos. Irmão Danilo, muito obrigado pelo teu tempo. A gente acredita que foi muito valioso e com certeza foi valioso também para o pessoal de casa. Que você siga a sua missão e siga compartilhando o seu dom, seja em Roraima ou em qualquer outro lugar. que essa missão seja plena e verdadeira como a gente sentiu aqui do outro lado da tela. Muito obrigado. Muito obrigada também. Eu te agradeço. Valeu, muito obrigada mesmo pela partilha e pelos ensinamentos também, né Bruno? Que Deus te abençoe. Estamos aqui no Hemisfério Norte. Tchau, tchau, irmão. Até mais. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Se essa fala do irmão Danilo, essa partilha de vida dele, desse dom recebido que ele partilha, tem muito um testemunho de fé também e um testemunho de uma vida em oração. Isso me lembra uma oração que eu vi escrita de Dom Helder essa semana e eu vou ler aqui para vocês um trechinho. No mais comum dos dias olhei o mais que pude os rostos dos pobres gastos pela fome esmagados pelas humilhações e nele descobriu teu rosto ó Cristo ressuscitado. É, foi essencial essa conversa foi muito especial poder trocar isso mas e agora Bruno? Vamos para onde se esse só Deus sabe? Não, a gente sabe também. E aí, bora? Bora lá. Com propósito e de propósito. Então vem, vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora e não espera acontecer Então vem, vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora e não espera acontecer Tchau. 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 Apoio Cultural FTD Tchau. Tchau.